Carticel é Quiméric Antigen Receptor T-Cell, então a célula T com receptor quimérico. O que é isso? Você vai tirar uma célula da pessoa e vai botar nela uma espécie de antena para fora dessa célula antidefesa que vai achar especificamente, vamos botar assim, uma chave, não é uma antena, uma chave, que vai achar especificamente uma fechadura do câncer. Então para você fazer isso, quais são as necessidades? Que todas as células do câncer têm aquela fechadura, que essa célula vai ligar e que você conheça essa fechadura, que você não conheceu o alvo, não funciona. Então para doenças clonais, que são doenças muito parecidas umas com as outras, doenças hematológicas, que as células são todas muito parecidas, tem funcionado bem. Mas é uma coisa super cara, um tratamento aprovado hoje, só para ter ideia do custo desse negócio. Custa 475 mil dólares, só um remédio, quer dizer, 2 milhões de reais hoje. Então é igual ir para a lua, eu falo isso sempre, até quem vê a live sempre já me viu falar várias vezes isso. Ah, o ser humano consegue ir para a lua, hoje a gente tem tecnologia para isso. Tem, mas eu não vou para a lua, você não vai para a lua, ninguém vai para a lua. Então não adianta a gente ter um remédio que é igual ir para a lua. Quem vai ter dinheiro para pagar esse tipo de coisa? Não faz muito sentido a gente, quer dizer, faz sentido a gente pesquisar e descobrir, mas não faz sentido a gente botar no mercado um remédio que custa 2 milhões de reais em uma aplicação. Então a gente tem que descobrir técnicas ou maneiras de baratear. Uma é fazer um tipo de célula que seria uma genérica, que funcionaria para todo mundo. Então você não teria que tirar a célula do paciente, mandar para o laboratório, manipular aquela célula e mandar de volta. Você faria um milhão daquelas células e elas serviriam para todo mundo. Já tem pessoas tentando fazer isso. Uma célula que seja uma célula de defesa contra todas aquelas doenças de todas as pessoas. É um pouco ficção científica ainda também, mas tem gente pensando em fazer isso. E a outra é você tentar fazer manipulações como o que o Fábio disse, com essa CRISPR-Cas9. Não sou um super especialista nisso, é uma coisa bem de laboratório. Tem caras muito bons no Brasil que fazem isso, que a gente fica sempre falando Ah, os americanos, os europeus. Aqui a gente tem gente muito boa, tem um grupo no Inca, que é fortíssimo em Carticell. Talvez os melhores do mundo também. E vamos ver, é uma coisa promissora aí para o futuro.